Bom dia, senhores deputados. Temos quórum 100% para a instalação da Comissão de Defesa Civil, proteção e defesa civil, e vamos iniciar a reunião para a instalação. Com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno, e de acordo com o ato da Presidência nº 003DL e 006DL, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Proteção Civil, referente à 3ª e à 4ª Sessões Legislativas da 19ª Legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. A palavra está livre. Deputado Rony Weber. Senhor presidente, quero aqui de forma especial saudar a todos os companheiros, nossos deputados, e de antemão aproveitar a oportunidade de apresentar a chapa. E a minha proposta de chapa é Jerry Comper para presidente e deputado Milton Obos vice-presidente. Era isso, senhor presidente. Essa é a minha proposta. Obrigado, deputado Rony Weber. A palavra continua livre. Alguma indicação a mais? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Marcos Vieira. Com a palavra. Deputado Milton Obos, estou participando da instalação e eleição do presidente e vice-presidente desta comissão, substituindo o deputado Sérgio Motto, que é do nosso bloco partidário, que infelizmente no dia de hoje ele não pôde fazer presente, pediu então que na condição de líder do bloco eu o substituísse. E quero aqui também cumprimentar todos os demais deputados e corroborar com as palavras do eminente deputado Vonei Weber, também concordo com a chapa a Jerry Comper e Milton Obos. Era a minha participação, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Mais alguém gostaria de fazer uso? Senhor presidente, deputado Maurício Scudlark. Bom dia, deputado. E também parabenizando aí todos os membros da comissão, de forma 100% aí, defendo também a proposta apresentada aí com o deputado Jerry Comper e Milton Obos. Totalmente de acordo. Ok, nós temos uma chapa inscrita, então eu coloco, colocamos em votação os deputados que concordam com a chapa Jerry Comper e Milton Obos permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, eu passo de imediato os trabalhos ao presidente eleito, deputado Jerry Comper, desejando um excelente trabalho. A defesa civil, para nós, lá do Alto Vale, é muito cara e pode contar conosco para auxiliá-lo em tudo aquilo que for possível, porque temos grandes missões. E uma das grandes missões é a continuidade do projeto de prevenção de cheias do Vale do Itajaí, cujas barragens devem continuar. Deputado Jerry, essa com certeza vai ser a nossa grande luta e dar suporte para que o Estado consiga, diante de tantos desastres que acontecem aqui em Santa Catarina, consiga estender a mão na hora certa para o povo de Santa Catarina. Com a palavra, deputado Jerry. Obrigado. nosso presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, deputado Milton Obos. E é um orgulho muito grande poder estar à frente dessa comissão tão importante que é nessa Casa. Queria cumprimentar o nosso deputado Fabiano da Luz, nosso deputado Gessé Lopes, nosso deputado Maurício Scudillac, nosso deputado Milton Obos, deputado Sérgio Mota, nesse ato aqui representado pelo grande presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira. Seja bem-vindo, deputado Volney Weber. E dizer, deputado Milton, e parabenizá-lo por o grande trabalho que fez, não pelos dois anos à frente dessa comissão, mas eu digo que a defesa civil do nosso estado de Santa Catarina, ela é referência nacional, se não melhor que a defesa civil nacional. E, meus amigos, colegas, deputados, isso se deve ao grande trabalho que lá atrás o deputado Milton Obos, quando deixou a prefeitura de Rio do Sul, prefeito lá por oito anos, que fez um grande trabalho naquele município, é o nosso polo do Alto Vale, é Rio do Sul, assumiu a defesa civil e implantou lá um ritmo muito importante na defesa civil do nosso estado. Por isso que hoje ela é referência no nosso estado, no nosso Brasil, a defesa civil. E participar nesse momento da Comissão de Proteção Civil, ser o presidente, ser escolhido pelos nossos pares aqui na Assembleia, nos orgulha, porque é uma missão importante, uma missão difícil e tenhamos certeza que nós todos, deputado Volney, vamos fazer o melhor, vamos nos dar o melhor para que possamos fazer o melhor para o nosso povo de Santa Catarina. O nosso estado, ele é muito... As intempérias que nós temos, deputado Milton, essa questão desses eventos climáticos, naturais, a gente pode pegar no nosso oeste, deputado Maurício, essa questão da seca que ela é decorrente de anos e anos e anos, deputado Fabiano. E eu acredito que ontem, falando com o presidente Mauro, junto com o governador, que nós temos que buscar algo para o oeste, essa questão da seca, essa dificuldade que tem no grande oeste, essa questão da falta de água. Nós podemos pegar, deputado Milton, no nosso vale, nós temos três barragens de contenção de cheias. e lá a Vossa Excelência, quando esteve na Defesa Civil, conseguiu com um trabalho muito, mas muito intenso, junto ao governador Raimundo Colombo, naquele momento, para a elevação daquelas barragens, Ituporanga e Tayó. E veja a tamanha importância que tem, a tamanha importância que tem essas barragens. Nós temos em José Boatê a maior barragem de contenção de cheias do Brasil. Então, vê a importância dessa Comissão de Proteção Civil, porque em todo o Estado ela se faz presente. Ela está instalada com 20 coordenadorias. Então, a nossa comissão aqui nessa casa, ela só vai vir contribuir, ou melhor, que nós possamos, juntos com a Defesa Civil do Estado, essa comissão buscar o entendimento daquilo que nós possamos fazer de melhor para a nossa cidade, para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Então, muito feliz por estar nesse momento assumindo como presidenta dessa comissão. Tenho a certeza que vamos contar com todos os nobres colegas dessa comissão que possamos, juntos, fazer um bom trabalho. Parabéns, deputado Milton, pelo trabalho de dois anos à frente dessa comissão, no qual eu pude me fazer presente junto com os demais colegas. E agora, como presidente e vossa excelência como vice, com certeza nós vamos procurar fazer e dar o nosso melhor. Então, obrigado aos colegas por estar nos indicando nesse momento como presidente dessa comissão. Obrigado, feliz, por estar podendo retribuir aos catarinenses tudo aquilo que eles esperam nesse momento da gente. principalmente a nossa região que é muito assolada com esses desastres climáticos. Eu deixo a palavra em aberto e se algum deputado queira se manifestar, a palavra está aberta. senhor presidente, deputado Paul Ney Weber, eu quero, nesse momento, de forma bastante humilde, dizer que você é um grande parceiro, você é um grande homem, uma pessoa sensível, e que diante da presidência desta comissão tão importante, não mais importante do que as outras, todas são importantes, mas quando se fala em proteção civil, quando se fala em defesa da vida, quando se fala em conter os desastres, isso vem de encontro à nossa necessidade, vem de encontro ao nosso anseio, Milton Alves. E você fez isso quando, lá no governo anterior, você também já trabalhava fortemente como secretário, inclusive, da defesa civil, aonde tem que ter planejamento, aonde se tem que ter previsões e tem que ter uma atenção especial. Eu sempre digo, quando a gente prioriza, as coisas acontecem. Então, nós temos que priorizar, nós temos que reservar dentro do orçamento, nós temos que trabalhar fazendo com que esta comissão, junto à defesa civil, ela venha proporcionar bons resultados. E para isso acontecer é planejamento. Eu tenho certeza que na pessoa do deputado Gerri, junto com os membros dessa comissão aqui presentes, nossos deputados, vamos, com certeza, juntos fazer um grande trabalho. E esse é o meu desejo, é isso que nós esperamos e é isso que o povo catarinense espera. Então, sucesso, que Deus abençoe você com paz, com saúde, para conduzir bem esse trabalho, mas também muita sabedoria. Inclusive, nesse momento de pandemia, que estamos aí sofrendo bastante, o abalo psicológico, o abalo emocional e tão logo a nossa convivência social e nossos trabalhos também são prejudicados. Porque, queira ou não queira, o presencial é diferente. O olho no olho é diferente, nas nossas conversações, nas nossas propostas, no nosso dia a dia. mas que Deus oportunize o mais rápido possível também a passagem desse coronavírus, o mais rápido possível, que a paz venha a reinar e a tranquilidade entre nós, que nós conseguimos buscar um convívio social muito próximo. E aí, sim, junto com esta comissão, junto a essa presidência, construírem um grande trabalho diante a esta comissão de proteção civil que é tão importante. Então, o meu desejo de sucesso a você, Jerry, presidente, a você, Milton Obos, vice-presidente, que eu tenho certeza que está em boas mãos dessa comissão, até não porque os demais não têm capacidade, não têm tanta experiência, mas vocês têm um convívio maior, porque a região de vocês é a mais assolada, a mais sempre presente no noticiário, inclusive, que é notório isso, quando dos problemas climáticos de forma natural e as enchentes, enfim, os problemas. Então, sucesso a vocês, que não tenhamos muito trabalho, que não tenhamos muito trabalho, que Deus abençoe nós também nesse sentido, mas se porventura isso precisar, o planejamento, eu tenho certeza que vocês, como presidente, vice-presidente, vão trabalhar muito bem. Então, meu desejo de sucesso sempre e deixo aqui meu grande abraço a você e a todos os membros dessa comissão. Obrigado, deputado Vonney Weber, pelas palavras e assim mesmo, a gente só vai construir se a gente tiver unidade e esse parlamento tem e com certeza essa comissão também. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? então damos por encerrado essa instalação dessa comissão tão importante nessa casa, comissão de proteção civil, que possamos nós todos fazer um bom trabalho, que possamos ter um bom ano de trabalho e com certeza nós todos juntos, unidos, a gente vai procurar fazer e dar o nosso melhor, principalmente pelas pessoas, para o nosso povo catarinense. Então, breve, teremos algum assunto, a gente comunica a cada gabinete de cada parlamentar que possamos nos reunir e tratar dos assuntos de interesse do nosso Estado. Um bom dia, um bom dia de trabalho a todos nós, uma boa semana, que Deus possa estar sempre ao lado de todos nós. Tchau,